Ahn, tá, tem uma caralho de esqueleto ali que vai estar da combate, se a gente for para cima ali agora, vamos dar uma passada para o lado aqui. Tem dois lados para a gente olhar. Lobo. Ah, aqui é onde tem um doido, né? Eu lembro desse lugar aqui. A gente foi tão doido aqui da última vez. Ô, eu tô louco. Quem é esse? Parece que gostar de ser um ranger. Pode ser um ranger, pode ser um werewolf, pode ser algo de outra coisa. Ahn, vamos conversar com ele. Ah, boa. Ele pode saber algo sobre o castelo. Isso não pode sugerir para perguntar. Se isso resultar numa briga, a gente resolve depois. Tá boa. Aí sim, Batman. Ahn, vem aqui, intimidação. Alô, nós viemos em paz. Podemos falar com você? Ainda bem que tem mais onze, né? E permanece onde você está. Eu posso te ouvir bem o suficiente daqui. Nós estamos interessados no castelo. Você pode nos contar algo sobre isso? Não muito. O que você quer saber? Quem governa ali? Quem governou o castelo? Ou eu deveria perguntar o que, em vez de quem? O nome é Marjard. Provavelmente não-tado, mas eu nunca o conheço. Provavelmente não-tado? Por que você diz isso? Não-tado ou necromancer, eu acho. Todo mundo que eu vi lá é não-tado. As tropas são muito fortes. O que é o garrison, então? Estranho? Estranho? Monstros? Os capitães são Wraith. Ou algo assim. Os guardes são principalmente esqueletos. Não-tados? Que outras abominências estão lá? Isso é o que eu vi de fora. Nunca foi dentro. Muito obrigado pela informação. Eu não encontrei o seu nome. Talbot. O cara tem uma casinha ali, hein? Que a gente poderia aceitar dar uma aladinada ali, né? Será que consigo? Tchau, agora que já forcei com ele. Só o jogo. Só o jogo. Agora consegui. Poder dar uma volta ali, né? E fazer uma aladinagem. É, o cara ajudou. Mas isso não impede o ladino de ser ladino, né? Tô só seguindo a roleplay dos meus personagens, velho. O que eu posso fazer? Eu acho que precisa, velho. E tinha a porta do fundo também. Espera a Maggie chegar aí. Eu quero ver se falar com ela. Essa maneira de roubar esse cara aqui, velho. Certeza que ela ia, velho. Eu conheço. Você viu ela jogando divinity? Ela rouba a cidade inteira, velho. Rações muito bem-vindas. O cara provavelmente ia passar fome aí por um tempo, mas... Agora a gente obviamente fecha a porta, né? Porque você não quer dar indício que alguém entrou. Nossa, o ladino direito aqui, né? Tudo bem que isso aqui não teria como você abrir essa porta sem ele ver, mas... Vamos imaginar que a gente entrou pela janela, tá? Que não tem nada de janela. Aí agora fecha aqui. Ninguém vê nada. Aí, sucesso. Vamos embora. Só preciso passar uns itens aqui da ladina porque ela ficou pesada. Ela não tem força pra segurar tudo de ração. Cheio de pedaço de lobo pra vender. Agora vamos dar uma olhada do outro lado. Aqui a gente já sabe que tem esse cara. Mas temos que olhar o outro lado aqui, a direita. E aí E aí E aí E aí E aí Estão andando bizarras, irmão. Quer caminho? Não. Ali é... Aqui também? Área segura para descanso. É de fato. O que é esse tronco aqui? É, ele ganhou Fireball com o domínio de fogo. Muito bom. A gente está full life, não precisa descansar. Depende do que a gente encontrar aqui na frente. O que é isso? Uma lápide? Acho que é outro jeito de entrar no castelo, na verdade. Sem ser pela porta da frente. Cemitério. Tem várias lápides aqui. Tem um fantasma ali também, inclusive. Lembra de brigar com o fantasma nessa parte do jogo. Olá, amiguinho. Fala com ele. Eu vou pegar mais informações de onde eu posso conseguir, mesmo de um fantasma. Enfim, se você tiver uma pergunta aqui, mesmo de um fantasma. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Podemos perguntar algumas perguntas? Olá, eu sou Ingby Cramson, da Gilda de Antiquariões. Ou, pelo menos, eu já era O que você pode nos dizer sobre o castelo? Quem mora lá? Duas mulheres, uma alta elva, mas vivendo e bastante velha Ela é uma necromancer de alguma forma E a outra? Uma vez humana, mas definitivamente não morta agora A defilar, acho que E ela tinha uma ganga de ghouls com ela Horrível beijos Eu evitava eles Tem alguém mais? Tem um garrison, os esqueletos, principalmente Eu evitava eles também Eu acredito que você evitou Eu acho que nós já é suficiente, né? Obrigado Eu espero que você tenha um favor mais Um favor? Como podemos nos ajudar? Eu fui morto nesse cemitério Minhas garras estão aqui, em algum lugar E você gostaria de nos levar para a morte para a morte Para que você possa encontrar paz Bem, sim Mas eles foram um pouco escutadas As paredes, você vê Agora, isso é só rosto Assim como eu posso sentir Eles estão em três lugares diferentes Bem, isso é só você Tudo bem Isso não é só um imperial Mas, claro, eu estaria muito grato por isso também Desde que eu fui morto Eu continuo estudando essa necrópolis Mas eu não posso tocar as coisas materiales Inclusive penas Então eu não posso mudar o meu jornal Agora, isso é o que eu chamo de trabalho E, desde que meu espírito está abençado para o meu coração Eu não posso voltar para o Kierkeith Para me informar em pessoa Mas, se você levar minhas abençadas Talvez meu espírito possa viajar com elas E o conhecimento que eu recupero Não será perdido Ah, ok Você pode confiar em nós Ah, eu aceito qualquer XP que a gente encontrar Seja qual for a fonte O que é essa lápide aqui? Dariel Falichir Guarda 1120 1536 Muitas coisas Outro rosário de maracalense Eu vou parar de ficar em cautela Porque não tem joelho que aguente Exatamente, demora 50 horas Para explorar esse lugar Nenhum combate iminente A pilha de oce Deve ser um deles Larir Saltarin Cozinheiro 1347 2512 Ou não é você Ou não é você Faorlifgore Eu aprendi De 206 A 2093 Hum Hum Eu quero guardar essa armadura aqui Armadura de couro normal Não me ajuda em nada Não vai servir de nada Mas Vai aqui, né É isso Legião de ferro 25 Gloriosos e finados Aqui Provavelmente já estaria para a gente No castelo Mas o cara falou que as coisas dele Estão aqui no cemitério Eu só peguei um moço até agora Deixa eu ver Deixa eu ver É só uma pilha que eu tinha que pegar Encontro o segundo conjunto e o primeiro conjunto Será que está espalhado por toda a região? Ou eu só aqui no cemitério Eu vou quero ir no cemitério Se voar eu já interagi Não tem mais nenhum lugar Que dá para ir no cemitério Além do Atalho para o castelo Hum Eu já olhei o outro lado Lá aqui tinha o O maluco lá sozinho Embora ele foi que a culpa é dos lobos Lá está cheio de lobo Eu acho que vai voltar lá Vai perguntar Vai que tem alguma coisa a ver Eu também estou achando que é por toda a região Esse negócio ali tem certeza Deixa eu encaixar de novo Senão vai puxar a batalha com os esqueletos ali Aqui não tem nada Sei lá né Vamos ver se esses lobos aqui sabem o que aconteceu O cara gosta de lobo O outro falou que os lobos que tacaram ele Acho que tem uma conexão aí Provavelmente vão ter que puxar a briga com ele Provavelmente vão ter que puxar a briga com ele Vem em paz Antes de eu ficar cansado de ser paz Põe eu peguei tudo que está na casa dele Opa Isso eu não peguei Deve ter um conjunto de osso aqui Olha lá Segundo conjunto Segundo conjunto Hum Agora onde está o primeiro Eu peguei tudo que está na casa dele Eu peguei tudo que está na casa dele realmente Eu acho que está lá dentro mesmo agora o outro Só pode ser Volta pra cá Volta pra cá Vamos passar um pouco mais de esqueleto E eu tiro a cautela para a gente chegar mais rápido lá Pronto, vambora Você quer me dar uma dica de onde está o outro negócio? Não dá nem para falar com ele Então vambora né As escrituras fora eram provavelmente para servidores e guardas O mausoleum mantém algumas burias Mas o principal objetivo é esconder a entrada secreta As escrituras mais importantes estão nas catacombs abaixo E por importante Você quer dizer rico Ele não vai mudar Ela vai mudar As carnes saem dali Não, velho E aí Não vai mudar É Não vai mudar Mas não vai mudar Qualquer Surpresa, m****r! Criatura desconhecida, tava até agora mostrando que não modelaram carne e sal. Como é que pode ser desconhecida? Nossa, já começa tomando já. São mais 20, só pra ficar... esperto. Hummm... Até não vi onde os outros se esconderam. Deixa eu preparar uma... Ataque contra o Tugugi, porque eu não faço ideia de onde eles estão. Agora eu sei. Revelar, preparar, atac corpo a corpo. Não tem visão daqui. Então prepara um ataque a distância aí, porque eu acho que ele vai chegar mais perto, né? Imagino. Que isso vai conseguir... E cala! Acontece, acontece. E tem a guitarra e pula pra cá. Oh! Ah! Ah! Vamos! Ataques infinitos por Mateus aqui agora. Ataques. Muito lento. E aí De novo, mais difícil! É um ataque, dois ataques. Nem precisou do terceiro. Não esqueça de se tornar um teste de sobreviver, então não encontramos nenhum loot. Pode ser que esteja aqui também o negócio. Parada vermelha sinistra aqui. Deixa eu salvar aqui. Hum, ou não Vamos ver onde a gente veio Aqui em cima Tem outro negócio Como é que a gente chega ali? Um real pequeno goblino Ok Aqui também tem um negocinho Como é que a gente chega ali? Calma aí, se for pra ela ir pra lá agora Espere Se essa for a escada que eu vim, pra onde que vai aqui? Agora fiquei na dúvida Você quer portal? Entregadas possíveis para o castelo, ok Entregadas possíveis para o castelo, ok Entregadas possíveis para o castelo, ok Não é possível abrir a porta Nesse caso Tem bastante esqueleto aqui, velho Não dá pra subir naquele ali pra pegar ele antes da gente agrar os outros aqui, né? Aparentemente eu tenho entrada ali Eu poderia tentar descer ali e fazer uma ladinagem de nick attack e melee mesmo Ia dar mais dano e já estou também no alcance pra... Pra bater depois, né? E Matheus, boa tarde E Matheus, boa tarde Surprise, motherfucker Só ele que tinha me visto, né? Nem era preciso ter... Ficado aí em alerta Espero que puxou os dois lá de cima também, né? A gente vai ter que fazer eles descer de alguma forma Porque se a gente chegar perto Aí eles vão ter vantagem pra acertar a flash na gente Estou numa elevação ali, não vai dar muito certo Poderia esconder você aqui também, pra esperar eles chegarem Nossa, como é que aqui não é cover pra lá? É cover aqui pra esquerda, mas pra cima não Opa, dá pra gente subir aqui? Então eu subi Vou pegar o escritarqueiro deles ali Eu também não achei que a gente podia fazer não, né? Sou doido por usar a frase de um cancelado Ah, cancelado, rapaz Esse cara já tá aí com um programa novo, bombando já, velho A galera só ajudou a alavancar ainda mais o jogo dele Quem tá assistindo é quem realmente gosta do que ele fala O cara, querendo ou não, era a essência do programa dele Depois que ele saiu, o programa tá chato pra caralho Já tava chato Mas depois que ele saiu, morreu de vez Eita, Natos, boa tarde Aqui eu... Poderia jogar uma Fireball só pelo motivo de memes, né? Só pra estrear ela Mas vamos guardar, porque a gente só tem duas Ah, celeridade Ah, o programa do Monark, o Monark Talks, o novo Que tá bombando Eu acho ótimo, inclusive Esse aqui eu tenho quantos magias dessa? Quatro? Eu vou jogar um Raio então nesse carinha aqui Aena, Evo, Malmiss Hum, tirou nada Ah, que esse bicho aqui tem vida, hein? Todo o resto eu tenho informação Treze, mas esse aqui Rapaz, a vida do cara nem abalou, velho Aí vem pra cá Decidi revelar ele, não precisa ficar escondido Revele-se Puxa a besta aí por enquanto Gasta o tempo pra revelar Inclusive, por que que eu não consigo atacar? Aí é foda Não tem mais ação pra equipar Esse aqui é baseado em D&D Ele não é esqueleto normal Ele é um esqueleto executor Então, exatamente Falando assim, depois que eu consegui o reino do Pathfinder O jogo meio que perdeu a graça Então, foi aí que eu parei também, velho Esse negócio de administrar o reino é muito punitivo Eu não tava me divertindo O jogo já é difícil Aí depois você pega o reino Aí, nossa Uma desgraça que sobe Beleza Oxê, oxê, oxê Que? Oi? Hã? 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 Oi? Alô? Oi? Oi, alô, esqueleto Da onde você veio, cara? Que porra é essa? O cara surgiu aqui Depois que deu a flechada E o cara morreu Surgiu aqui também Ih, rapaz Entendi, foi nada, hein Fúria Boa Chegar ali Aparentemente a gente consegue Só precisa pular a torre Só Um pouco perigoso Aliás, o Bárbaro gosta de fazer as coisas perigosas Mas esse aqui eu acho bem melhor do que o Pathfinder Esquiva sobrenatural Arquias que ele está atacando a Erending O que pode reagir para reduzir pela metade do não recebido Ah, vamos fazer para ver Não sei o que gasta isso Mas Aqui, vem para cá Bancadão Bancadão Outro executor esqueleto ali Ah Ah Ar Ar Poço machado Ah 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 Calma aí rápido Não conte ele Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Mais uma pancada. Fiquei todo o tempo fora para voltar e eu quero tirar um. Aí complica meus movimentos aqui. Vou gastar um surdo de ação aqui por motivos de sim. Receba crítico. Poxa, posso dar outro ataque? Então toma outro. Vou reclamar, lógico que não. Caraca, é infinito? O que é isso? Enquanto eu estiver atacando eu posso atacar de novo? É isso? Calma aí, deixa eu confirmar. Ahn, cadê, cadê, cadê? Ataque extra não era? Cadê? Cadê a parada do... Ataque extra? Não, não sei. De fato ele é combado para atacar infinitamente. Não, não sei. Aguenta aí, Drakhtar. Lembra do Drakhtar? Como eu acertei? Como eu acertei? Como eu acertei? Surdo de ação aqui por uma ação padrão. Os dois ataques do Matheus gastam uma ação padrão. Ou seja, quatro ataques. Nossa, pior que a gente faz nada. E aí Maggie, boa tarde. Caraca! Caraca! Aina, Evo, Malmiss! Não, não sei. Sei lá, bicho. Ao mesmo tempo eu quero muito. Ao mesmo tempo eu... Eu tenho um certo receio. Porque... Eu não sei como é que é para vocês aí que já mestrem com meu RPG. Mas quando eu vou mestrar, eu fico habitolado com a parada. Então tipo, eu nunca acho que tá bom o que eu preparei. Então eu fico o dia inteiro preparando essa merda. Aí eu falo, não, não tá bom. Tem que preparar mais. Não, mas faz mais mapa e não sei o que. Ah não, esse aqui tá bom. Faz mais NPC. Isso consome a minha semana inteira. Eu fico a semana inteira pensando nisso. Eu acho que eu não sei ser um mestre saudável. Tem que trabalhar isso. Aí a gente gosta, velho. Aí, outro crítico hoje. Receba de novo. Double kill. Agora vem para cá. Nunca tenha a competição ficou muito ruim. Agora, como é que a gente queda com outro cara ali? Nem fodendo ou que tem como a gente pular. Nem... Aí, a gente vai pular. פて làììh! Tá foda hoje. É o meu nariz. Nossa! Não dá pra jogar lá não, né? Ah, você pegou um mapa no Pinterest? Tem lá de boa pra pegar, sim? Quer pegar um mapa pronto? Eu sempre acho só o negócio que os caras querem cobrar. Ai, você paga tanto no mês, você ganha tantos mapas. Eu vou chegar aí, Esqueletinho, fica tranquila. Ataque, ataque, óbvio. Errou! Boa. Pegue isso. Ah, confesso que eu me divirto bastante fazendo mapa também. Aquelas lives que eu abri aqui na... Pra gente criar mapa junto, assim. Obviamente os jogadores não podiam ficar vendo a live, né? Mas eu me diverti fazendo mapa, pensando o que eu vou usar aquilo ali, em que momento vai ser. Acho legal esse processo. Parkour! Eita, porra, deu certo. Cara, tem preparo, né? É o Batman. Ah, não, o Batman é outro personagem. É, ele a tartaruga, infelizmente, ela ainda não foi usada. Faz tanto tempo, voltar aquela mesa lá agora, tem que fazer um puta de um resumo, porque não tem salvo em lugar nenhum, o que aconteceu. Tava quase pensando em começar de zero. E começar no estilo Pillars mesmo. Faz no... Começa onde tá dando merda já, no caso, o reino da PT anterior lá, né? E aí já sai de barco dali, e aí o resto da PT guia, né? Obviamente que me foda mais fazendo isso, né? Porque... Dependendo do caminho, talvez não tenha coisa preparada, e aí vai. Caralho, finalmente, é o combate difícil da porra. Faz um parkour aqui. Batardo? Stop! Gabu! Quem é você? Devíamos sair daqui, devíamos atacar, devíamos negociar, devíamos enganá-lo. Enganá-lo não vai dar certo nem foda nada. Atacar até que a gente tá bem, velho. Dá pra brigar com esse bicho sim, velho. Não vou mentir, não. Eu acho que a gente mata ele. Imagina o loot. E aí, PT? O que vocês decidem? Um falou atacar. Ah, eu não sei o que ele quer negociar, mas eu não sei o que que dá essa opção. sair daqui não é uma opção, de fato. Enganá-lo também não dá certo, nem foda nada. 10% de chance. Então, vamos lá. Ataca. É só um pouco de esqueleto. Vamos pegar ele. O cara é um maluco... Você vê que esse cara aqui, a gente enfrenta alguns deles depois, né? 45 de vida. É, ele não é tão bom assim, ele é um fracassado. Nossa, a Maggie é outra fracassada. Meu amigo, Maggie. Só pra garantir, né? Pronto. Depois que eu falo que eu coloquei o título da live certinho, ninguém acredita em mim, velho. Ah, colocou o títulozinho com a live, é só a verdade, mano. Você pode pegar. Tá frio lá, velho. Mas por que que todo mundo desceu e só matou lá em cima, velho? Ah, não. Aí trilhou o jogo. Fireball, fireball, fireball. Fireball, fireball. Faz pena que não dá pra acertar o boss e os três aqui debaixo, velho. Hum... Acertar o Tractar, ele tem resistência, mas ele já perdeu 20 de vida, é melhor não. Acho que eu vou acertar esses três aqui debaixo, velho. O boss Matheus bate bastante nele, velho. Priorizar o boss. Aena, Evo, Malmiss. Que eu gosto! Muito bom, matou dois. Dá pra iluminar a área aqui. X1, X! Relaxa, Matheus, vai bater 80 vezes nele. Tem alguém aqui em cima? Arqueiro perdido. Não, por favor, não é crítico. Agora é paulada aqui velho, um tapa, tem resistência, vambora, outro tapa, mais um, 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 um. Pelo menos 9 de dano. Não, essa pt vai até o final dessa história aqui, esses 4 personagens. Mas tem outra DLC depois que eu vou jogar, que aí dá pra gente fazer. E por mim também eu jogo outras vezes, não tem problema não, eu gosto desse jogo. Tá bem completinho agora. Ah, eu não sei, acho que eu vou jogar esse daqui velho, porque o missile não vai matar o cara, mas eu também tenho risco de errar. Aí eu estou na dúvida, ou eu posso tentar jogar outra Fireball, pra acertar o boss, mais uma vez e acertar o cara que tá aqui embaixo. Fireball, foda-se. Evo, Malmys! Outra vitória! Isso é o destino! O boss morreu. Beleza. Fino, fino do fino. Ah, eu tenho você. Ae, um 20 velho. A merda é que o bicho tem resistência e tá cortante, tá? O único que dá dano normal aqui é o clérigo. O resto todo bate cortante. Agora eu vou subir aí e vou te bater, amigo. Como é que eu subo aí? Tá, vem pra cá. E se eu mais adianto te matar antes? Eles são, Evo, Malmys! Uma vez mais, nós prevalecemos! Tirou 15. Achei que era só um D8. XP, XP, XP. Achei fácil. Falei, a PT tá forte pra caramba agora, velho. É, então. Eles tomam as anti-construção. Aí, massa, dá mais dano. Safira, arco curto, não. Ametista, dinheiro, flechas... Armadura de couro reforçada, magnífica. Vou pegar isso aqui pra dar uma olhada. Bruneia eu já tenho. Ah, então. Eu não vi se tem essa parte falando, ah, skill aqui. Dano radiante, mas não falo quanto que é o dano radiante. Sei lá. O que que é essa bagaça aqui? Castro Tenário, Legião de Ferro 25, Ano 24, Operador Guiwaltriano III. É isso? É isso? Tem loot lá em cima pra pegar. Vamos lá. Tem outro loot aqui pra pegar também. Ok. Você está pesado. Que isso? É, ti pega tudo, mas deixa essa adaga na 6 aqui que eu não vou usar. Depois os saqueadores vêm aqui e ventram tudo. E também aqui não tem esqueleto, tá nessa aqui. Porque no D&D esqueleto não é uma arras jogada, né? Até onde eu me lembre. Aqui tem humano, aí tem meio orc, meio elfo, elfo, anão, halfling e acho que só. Esse flash pra caramba aqui. Pode ganhar muitas despesas esses encounters aqui, eu vou mentir não, velho. Nossa, mas está bem longe do sub de level ainda. Achei que a gente estava mais perto. Tem lugar lá fora que a gente pode descansar, qualquer coisa. Que é a porta principal que é essa pilastra aqui. Não saquei. É, até a gente estava conversando outro dia aqui de orc, né? Porque orc não é jogável, mas meio orc é. Carniçais. É que os Carniçais estão vindo tarados com a gente, velho. Puxa a flash e bate rápido. Puxa a flash e bate rápido. Meu Deus, como é que você não tem visão? Eu não acredito. É 5 horas pra reagir, parece o lançamento do Warhammer 3. Eu não acredito. Receba. É, eu estou caçando aqui o osso, mas até agora não, velho. Estou olhando o patinteiro aqui. O bom é que Carniçal não tem aquela resistência de esqueletos. Então o dano é o dano normal. Eu vou ficar aqui pra esperar ele chegar mesmo, porque eles vão ter que ir pra cá. Errou feio, errou feio, errou rude. Ah, eu estou aqui. E, ai! Você acertou? Então tá, né? Mas um? Ah, criação. Eu estou chegando! X. P. X. P. X. P. X. P. X. P. X. P. Corredor da Morde, aqui velho. Chegou perto, aí vá, pô. É, eu vou ter que vir pra cá e fechar o corredor, não tem jeito. A única forma a gente consegue bater nele nesse turno. É, a saída dele deve ser 13 e cravada, então. Oh, ele escala! Essa eu não sabia. Mas ele não contava com essa. Olha, eu como jogador de RPG de mesa e RPG dos gerais, eu vou dizer que não tem nada mais satisfatório que bater em morto vivo, velho. Cara, é uma leveza tão grande, de tamanha. É uma morte sem culpa tão boa. Nossa, é tão bom, velho. Simplesmente sai agredindo os caras sem dó nem piedade. E é isso, mano. Essa é a maravilha. É pra bater no burloque? Pode tentar. Não é burloque, é horror. Burloque é o inventor. Ah, os outros do cara que eu achei o último, hein? Da sidequash. Aqui vai ter gente também, eu acho, hein? Acho que eu vou lá entregar os outros primeiro, hein? Antes de eu me aventurar mais aqui. Imita o burloque é impossível, tem que estar resfriado pra imitar o burloque. Fazer aquele... Posso até um descanso longo aqui, aproveitar. Ficar full life e tal. Fazer um descansinho aqui só pra ficar relax, full life. Beleza, exatamente, do Hearthstone. Eu crio mais humano e criaturas com muita força. É, eu gosto de fazer morto-vivo, velho. Morto-vivo, Lich, adoro, velho. Criaturas bestiais também, o Bugbear lá, Gnoll, adoro, velho. Ué? O cara evaporou sozinho? O que eu tenho que fazer agora? Entregue os ossos de Yangbe. Você coletou todos os ossos de Yangbe. Agora leve aos anticalcuaristas e encaste aqui, velho, ok? Se eu tivesse lido essa mensagem antes, eu não tinha nem vindo aqui, né? Mas por mais eu fiz o descanso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá, a primeira coisa que a gente pode olhar aqui, que tem uma entrada. O que é isso? Diga algo inteligente, eu nunca digo nada que não, mas pense sobre isso, é muito grande para subir, está escondido em um bairro, e está perto de as paredes e o guarda. Você está dizendo que é uma entrada secreta? Acho que sim, né? Tem 500 opções de entrada secreta para ser bem sinceras nessa parte aqui, né? Isso poderia ser o nosso caminho. Perfeito, nós subimos um bairro de pedaço de pedaço em água que é quem sabe o quão profundo, e espero que tenha um caminho fora. O que poderia acontecer? Essa é uma opção também, aí tem a opção porta da frente. Outra porta. Oh, bom. Só quando eu estava pensando que seria muito fácil. Olha a opção. O que é isso? Parece uma espada mágica de alguma forma. Alguma espada? Quantas espadas há? O que estamos procurando é lá embaixo. É claro. É claro. O melhor espada recebe a melhor proteção. Outra porta da porta do arco. Surpresa, mother fucker. Carnei só para porra hein. Já que falhou, vamos para cima. A maldição do segundo ataque do personagem da Maggie é uma coisa muito séria. Você deveria ter vindo! Da onde veio aqueles dois voando ali? Que isso? Eu vou tirar aqueles ali, velho Tô com alcança pra bater ninguém por enquanto mesmo Surpresa, surpresa Hummm Não é Sneak, mas ainda assim é uma banana Nossa, esquece o que eu falei Uma porrada bate 10, a outra bate 1, velho Infligir ferimentos 1 de vida, ah não, velho Que que foi? O que é que você quer que você esteja? Agora sim, e tá no alcance, e é paulada Em cima de ela Critical Hit Você gostou? Confia Já pode aproveitar e dar uma piruleta pra cá Pegar bem na bundinha aqui, tome A maldição é o segundo ataque O segundo ataque da Meg não funciona Apenas isso Eu pensei que você poderia lutar Ah! Mais que vem o seu caminho Double damage Que tem um monte de damage Que tem um monte de damage Ah! Deve ter hurt Outro E os bichos vêm daqui só que eu cheguei perto da porta? A melhor entrada pareceu pra mim ser Essa daqui Acho que eu vou por ela Você quer ir pelo poço? Não é melhor por isso aqui? O poço pode ser fundo pra caramba Eu também queria que eles tivessem melhor Mas infelizmente a gente não acha o machado De batalha preparada Deixa o PT decidir A Meg tá aqui escolhendo o poço Infelizmente quer porta da frente Matheus, onde você quer ir? Por onde você quer entrar? Eu nem sei se dá pra entrar pela porta da frente Pra ser bem sincero É, não dá Então escola outra opção, infelizmente A porta da frente era só pra Passar aqui a descenda e mostrar no escudo E aí? Acho que ele deve estar com um pouquinho de delay lá Poço, ok E aí, Meg? Oh, não ia falar em Meg não E aí, real, irmão Boa noite, velho Tudo bem Sair da área Estamos mortos A PT decidiu pular num poço Pra entrar num castelo É a pior decisão possível Ainda bem que eu não tô nessa PT Minha PT vai ter só campeão Será que sobrevive? Hoje tá demorando tanto pra calcular a morte De vocês Diga-me, nós não vamos voltar lá Ué, esse aqui não é o poço Acho que dependente do lugar que você escolhe Você vai aparecer aqui A primeira coisa é iluminar o ambiente A primeira coisa é iluminar o ambiente A primeira coisa é iluminar o ambiente Tornou uma prateleira nem um pouco suspeita aqui Criação Mas eu não consigo Tem 300 pergaminhas Mas eu não uso Adaga preparada Cristal do inverno Eu não sei se eu tenho isso Não tem cristal do inverno Não sei onde pega Cristal do inverno também Eu acho que tem Um clube também de clérigo Não lembro Aqui eu lembro que tem briga, hein? Parado aí, zumbi! Um vintão, humilde! Meu amigo, o que acontece com esse segundo ataque? Machado da destruição cósmica, meu amigo! O cara quer bater e crachar o jogo, tá ligado? Como assim, não está vivo ainda? Quer dizer, vocês entenderam, né? Vocês entenderam? Mas é um zumbi que não está vivo? Então, exatamente! É isso que eu falei, vocês entenderam! Preparar o ataque contra o que chama sagrada Preparar o ataque contra a distância Não estou vendo mais nenhum zumbi na tela, mas tem mais cinquenta Não sei de onde... Ah, eles estão vendo ali! O zumbi é um gato de trogonofe? Pode ser! Pode ser! Preparar o ataque corpo a corpo Está vindo ali as rencas de zumbi Não sei de onde tinha um mago também Não sei de onde tinha um mago também Neste portão, os números dos persas não significarão nada Enar, Evo, Malmys Ah, pronto! O zumbi tem destreza boa, velho Estava já menos dois Eu só tiro dezesseis mesmo Caraca, acertou até a cabeça da grade, velho Corte limpo Ó, a flecha também, até a cabeça da grade? Muito bom Deu ataque furtivo sem voltar a sneak? É a impressão minha É, depende do que você quer fazer, tá? Os comandes são pra resgatar alguma coisa daquele somzinho que tem na live aí Você dá a exclamação itens pra ver o que tem pra resgatar Aí depois a exclamação resgatar Espaço O nome do item que você resgatar Se tiver alguma mensagem pra digitar E você digita depois com o espaço também Você morre como o resto Você morre como o resto É o item com o M, no caso 18 14 Nossa Ainda se acertou Qual que é o SEA do Zumbi? 10? Padrãozão? O Zumbi está morto Mais ou menos O Zumbi não dá a mínima para a resistência da grade Muito lento Fatiou ou passou? Boa, 0,6 Acertei o segundo ataque e ninguém me fala nada Ae, mec, uma salva de palmas Acertou o segundo ataque, parabéns Esqueci de falar Parabéns, ela acertou Uma salva de palmas, finalmente A incompetência, a tamanha da pessoa Depois de 10 erros, não faz nenhum acerto E quer palmas Foda A vitória é a sua Teste de sobrevivência está difícil para pegar a loot Mais não, tá bom Se você acertar de novo, a gente aplaude mais Nossa, como é assim? Os zumbis com mais dardos do mundo Os caras estavam jogando dardo até a gente chegar Olha lá Tanto de flash que o zumbi dá, velho Que isso? Às vezes eu acho que sobrevivência tem a ver até com o loot, velho Precisa nem sair com você Nunca vai faltar flash para essa pt, velho Olha só, olha só, olha só, olha lá, olha só, olha que legal Olha lá, olha lá, olha só, olha só, olha só, olha só Você pode resgatar pelo próprio chat, viu Tantos Se você não quiser abrir a loja aí, sair da live e tal Acender E aí, João, boa noite Atenção, é agora que vai vir o machado aí, Fritz, se liga Foi uma estante dessa que veio a ataca de gila Atenção Olho no lance Não, só veio mesmo uma pedra de coração Hoje não Acende aí as luzinhas Ah, essa sala aqui por enquanto não tem nada O que é isso? Diário de Lizaria Vamos dar uma olhada nesse bagulho aí Quem é Lizaria? Atenção para a leitura da gramática, hein Ué, como é que já começa assim? No andar de cima para tentar falar com o Mardraki sobre isso Mas Aksha disse que ele estaria descansando e tinha dado ordens para não ser perturbado Como de praxe Ela se ofereceu para deixar o recado Mas eu sei que nunca chegaria até ele Talvez ela tenha dito para ele que morri e pode estar planejando o jeito de tornar ele sua realidade Ele ficou tão abalado e confuso com o cataclismo que poderia até acreditar nela Ela pode já tê-lo matado e ele poderia já estar morto há séculos, mas não As defesas mágicas dele ainda estão funcionando, ele deve estar vivo Ah, se eu conseguisse entrar em contato com ele, libertá-lo da influência dela Mas não consigo passar por ela e pelos carnesais dela É muito frustrante Preciso convocar uma reunião repentina e levar uma estaca de madeira Mas ela é cautelosa Ada não ajuda em nada Ele não quer enfrentar Aksha comigo sem ordens de Mardraki E foi isolado por ela e consequentemente não pode falar Como ele pode ser tão cego a ponto de não perceber isso? Nunca deixarei esse castelo para ela, não importa o que ela faça Enquanto o Mardraki viver, devo continuar tentando salvá-lo Pasculando o cemitério como de costume O anão estava lá Ele pensava que eu não o via, mas eu o via Contudo agora ele é um fantasma Seria um antiquarista, uma espécie de estudioso, pelo que Ada disse Tentei controlá-lo para descobrir o que ele sabe Eu acabei me precipitando e o deixei escapar Uma oportunidade perdida Ele deve saber algo que me ajudaria a passar por Aksha E seus carnesais para libertar Mardraki da influência dela Algum dia eu vou me livrar dela de alguma forma A Sivou Ok Ganhei o carregador do meu pai Vou jogar blooms para sempre agora Mais tarde, mais tarde Vamos acabar essa dunja aqui hoje Aqui que tem mago, tenho certeza que tem mago aqui dentro Cautela Cautela Salvar o jogo Abre la portita Aprendi das trevas passando aqui Abre la portita Abre la portita egip-e Cadete de ser das flechas ainda é forte? Surpriza, muda-f такую Esse é para o segundo ataque Aê, acertou o segundo ataque Uma salva de palma mais uma vez Porque olha É um evento, né Não é todo dia que a gente assiste um negócio De qualidade Os personagens acertam os ataques É um feito Vem pra cá, clérigo Batendo um aprendiz Vou jogar um raio Raio, centro, voz Receba Eu to bem igual da musiquinha do jogo Tô Deu Deu E E E Deu Para Deu 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 Ah! Outro que caira o fogo! Outro que caira o fogo! Outro que caira o fogo! Mas a gente pode superar a impressão da gente também, né? Nada impede. Uma vez mais, nós prevalecemos! Uma vez já roubada dá pra eu? Cadê o rapaz, velho? Aham! Você está aí! Uff! Isso aí machuca! Vamos usar a ameaçao astuta pra dar uma disparada. Ah! Essa é a batalha! E aí Saudades que eu não podia dar investido no RPG. Acertar os caras. E aí 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 Não, não tem mesmo. Acho que no D&D não tem a maquina de investido. Sei lá. Não é acostumei disso no Tormenta. Ah, mas acho que não tem bônus da investida. Será que tem? Clicando direto? Máscara de veludo. Máscara de veludo. Ah, não. Ah, não. Ah, não dá pra equipar. Deslike. Aí Aí você quebra minha imersão, viu? Nem o cachecol de lan... Ah, não. Quebrou minha imersão. Sai, 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 sai. Eu não consigo clicar para atacar. Ah, vai tomar. É foda, eu cliquei ali 50 vezes, cliquei na arma, cliquei no bicho, cliquei no bicho direto e não atacou. Agora já foi. O nosso DPS, porradão aqui, adeus, porradão aqui, 20, adeus, Eita, na ignorância da porra. Agora espera aí, você não vai ter a coisa para bater em mais ninguém. Esse guerreiro está bom. Chama sagrada, não vi. Isso é um monte de damage! Isso é um monte de damage, com certeza. Cadê esses aprendizes? Ah, apareceu um. Gostei, fantástico! Escompenha a espalha tão pequena. Você pode continuar a espalha dos gos, mas 쏙uma ele ainda. Comente, manchando. Mas ajuda a PT a descer a porrada? É então, até o momento é isso mesmo. Todos virem o seu caminho. Virem! Lá vem aí, flecha acida. Ahn... Disparada... Até aqui. O que é que tinha mais NPC até? Eu lembro que tinha mais NPC aqui, velho. Ação astuta disparada... Aí é foda. É golem? Eu não sei o que tem. Eu lembro que tinha um minotauro. Esse cara tem pouca vida, mas ainda assim reduz o dano. Tem que demorar mais pra bater. Errou! Erro crítico. Boa. Quase. Quase morto, rapaz. E3. Vim até aqui. E3. Aena, Evo, Malmes! Você está dando penalidade porque o cara não está iluminado? Ainda assim, está morto! Aena, Aena! Aena, Aena! Hummm... Me ajuda te ajudar, né? Aena, Aena! Aena, Aena! Aena, Aena! Aena, Evo, Malmys! Quem é você? O que você quer? Vamos pedir clemência, queremos negociar, queremos nos reunir com seu mestre, queremos destruir você. Eu não sei se a gente consegue não, viu? A gente apoiou consideravelmente nessa parte aqui agora, velho. E aí, PT? Me ajuda a decidir aí. O que vocês querem mandar aqui pra senhora? Eu tô achando que respawnou um monte de zumbi, né? Reunir... Fúria... Antes da fúria, o que você quer fazer aí, Fred? Mag sugeriu reunir. 80% de chance de dar certo. É, acho que ele tá com um delay bem alto no live dele lá. Você quer pessoa mais inteligente? Então, reunir? Reunir, então. Nós precisamos consultar seu mestre sobre um artefato magico antigo. O que precisamos é conversar com ele. E então, estará no nosso caminho e você nunca nos verá de novo. Você deve pensar que eu sou um idiota completo! Muita eles todos! É, amigos, não deu muito certo. Tudo isso que a gente fez aqui agora foi uma parada, né? Tá, eu vou jogar aqui... Eu não tinha pegado uma parada de cura aqui, velho. Guardiões espirituais... Seria interessante, guardiões espirituais, né? Porque eles dão dano em todo mundo que tá em volta. Aqui tem tocha pra iluminar... Tem... Vou iluminar aqui pra... A gente não ficar com penalidade. O que der, pelo menos. Dezesseite de dano... Dezesseite de dano... Dos espíritos. Ai... Ainda bem que só deu oito. Ataca! Vai fugir não! Sai fora! Toma! Toma também! Senhora! Caraca! O zumbi tirou 20, velho! Melhor zumbi da história! Bom, vamos lá tentar matar a senhora, porque ela é Spellcaster. Sempre mate o Spellcaster primeiro. Pronto. E aí com... Usar poder... Fogo extra pra recuperar um pouco de vida. A gente tava zoado do combate interior. Não tem um quarto dado. Não tem um quarto dado. Não tem um quarto dado. Beleza! Só tem um aprendiz? Cadê o outro? Ah, os dois estão ali em cima. Ah! Touche! A gente tentou fazer o modo pacífico aqui, né, velho? Tenta falar, não, a gente quer falar com o seu mestre. Aqui, leve-nos até ele. Se a gente falou porra nenhuma, então, naturalmente, agora é só porrada, tá, gente? Não sei o que vocês acham da situação, mas... Na minha concepção, se a gente tentou ser pacífico e não deu certo... Aí é só destruição, velho. Caraca, muito zumbi aqui, velho. Fireball. Os caras só tem essa magia, velho. Raio de enfraquecimento. Fireball. Fireball. Não, será que eu não consigo usar Fireball aqui? Se eu usar... Desengajar. Né. Vou usar Fireball depois. Ah, se fosse assim, a gente vai ter batido mesmo no... Ah, não foi? Eina, eu sou o zumbi. E quando tu chegasse no mês, tu ia celular só conversar ou era pra pancadaria franca? Então, se desse pra resolver a conversa, a gente tentou. Então, Matheus, eu vou dar disparada pra gente ir lá nos caras que estão jogando magia na gente. Vamos lá! Beleza. Ifrit fica aqui com o... Com o H-Manon. Pra pegar esse zumbizinho que tá vindo aqui. E Maggie vai subir lá... Pra pegar os Spellcaster. Eu lembro que tinha até um bug na primeira vez que eu joguei essa parte da história. Era meio o comecinho ainda. Os zumbis não conseguiam sair da cela, a cela ficava trancada e eles ficavam só dando testada no portão. Vai ter que ser assim. Então eu vou matar dois, tá bom. Maravilha! Hummm... Bate nesse aqui porque eles são só um ataque de oportunidade. Ah! Só um mal-feita. Caralho! Dois erros críticos apenas. Nem mais nem menos. Dois erros críticos. Ah! Ah! Seu mal-fim. O que é isso? 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 Eu vou usar o Surdo de Ação agora O que é isso? Ah, será que não dá pra andar? O Surdo de Ação? E bater... Recuperação pátria Não, já foi Dá pra ver que a SEA dele é muito baixa Olha! Foi 2-1, agora foi 2-3 Flashinha dele, é o jeito Você não é tão bom assim, aprendiz É apenas um aprendiz Agora você vai tomar, amigo Um ataque Um ataque Dois ataques Errou Três ataques Lide com isso Lide com isso, aprendiz Lide com isso, aprendiz Passou pela minha cabeça Passou pela minha cabeça também Que ele ia errar os três Não vou mentir não O que é isso? Um paint aqui? Paint de prata Pra matar um vampiro Penteando o cabelo Essa daga não é daga preparada não, né? Só pra eu ter certeza Não Não Outro paint de prata Pra matar vampiro E slude aqui atrás Tem muita flecha aqui, velho Aparentemente a gente tá fazendo um descanso longo aqui Não tinha esse aqui não, hein? Antes até onde eu me lembrei Descanso salvo, né? Ah não, tinha sim, tinha sim É que tem outro descanso lá na frente, tô confundido Vem acalhar esse aqui Vem acalhar esse aqui Salva Sim, eu vou distribuir o peso do seu personagem Na verdade, antes do dormir, só pra garantir que Por algum motivo o item da senhora que não desapareça Deixa eu ver o loot dela antes Muito fácil a batalha, né? Nem parece que... Estão sofrendo Ah não, já peguei já Não, a gente tá na metade da XP para o opar Vamos lá Essa é a armadura de couro A da Magda11 Embora seja uma armadura magnífica Bem que essa aqui também é magnífica Então passo pra ela Dardos pro Matheus Flecha formidável Vou ter que guardar um monte de coisa no armazém Quando a gente voltar, velho Tem muita coisa aqui Venenos 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 Ok, a Mimir, todo mundo, por favor Deixa eu só ver um zap rápido aqui Deixa eu montar aqui pra ouvir um áudio, gente, pera aí Pronto Iniciais nesse longo Mas eu acho que a gente não tem nenhum item mágico, velho Pra ser bem sincero Assim, eu vou guardar essas roupas magníficas aqui, mas... Meio pirata essa aqui, né? Mas enfim, ela dá mais um do CA Só pra confirmar Só pra confirmar Tá dezesseis... É, dá mais um mesmo Estamos full life, pronto pra outra, velho Vamos mandar mais combate Vamos mandar mais combate aí, que foi pouco Poção desconhecida, melhores Poema de amor Ah não, tenho que ler o Poema de Amor, gente, pera aí Dedico a vocês, hein Olha lá Cadê o Poema de Amor? Pera, tinha uma carta de amor trágica que eu não li? Ah não, tem que ler a carta de amor trágica Ahn... Acho que essa aqui eu já li, na verdade, né? É, essa eu já li Então, Poema de Amor, vamos lá Ahn... A luz da lua refletia em sua armadura Face a face nossos olhos se encontraram E pude contemplá-lo, belo como uma pintura Nenhum homem o teve como eu tive você Nossos lábios se uniram e senti tudo estremecer As estrelas brilharam mais forte para nos iluminar Será que você ouviu meu coração palpitar? Ele puxou minha barba e beijou meu pescoço Pura paixão como uma fera de dois dorsos A visão de um sonho para eu me lembrar Mas ao virar-me você não está mais ao meu lado À noite chorei por ti Meu garró de amado Ragnipenadura Ok Bonitinha Onde vocês estão indo, gente? Só abrir a porta aqui, velho Não Nossa, eu nem lembro como era o inventário do Pathfinder Não sei se é sério Faz tanto tempo que eu joguei Príncipios da animação de Neolias Valamil Ragnipenadura É o que estava ali, velho Ragnipenadura É o que estava ali, velho Experimentos de Aurílidas Tem uns negócios nas celas aqui, é o que parece O que está no meu olho? Daqui vem de onde eu vim, né? Veneno Dando detalhe para essas pessoas que estão aqui Soterradas aqui Uma nas outras, né, velho Que possuem 4 metros de altura, né, velho Olha o tamanho da pessoa, cara Gente É coisa errada aqui, né, velho Isso aí é louco, esse cara é tudo gigante, velho Práticas laboratoriais necromânticas de Mestre Mardrak Que é o cara que a gente quer ver Salvar essa área que está limpa Limpa Aqui tem coisa, hein Já estou vendo a carne size Primeira coisa Iluminar o ambiente Não sei se isso ilumina ou se ele vai derrubar o negócio Não sei se isso ilumina ou se ele vai derrubar o negócio Ele ia morar Aguiar o inguso Espalhe em pau Eu esqueci que tem Não, se dá para fazer isso Havia feito isso outra vez Eu estava tentando tacar o bicho Achei mais fácil. Receba um 20 aí na cara. Agora eu não lembro de que jogo que eu peguei essa memória muscular de apertar a barra de espaço pra dar pausa. Aena, Evo, Malmys! Receba a dano radiante. Eu acho que é do Divinity, que pausa. Eu acho que o Divinity já pausa por si só. Sei lá. É algum jogo de turno aí, provavelmente. Um tiro, uma morte. Aena, Evo, Malmys! Ele é um carnissal mais... Mais carnesseiro, velho. Que Crusader Kings, rapaz. O PT inteira pesava que eu saí nem andar direito, né? Mas é isso, né? Fazer o quê? Não tem nenhum lugar pra guardar meus vidros no momento, então. É, não dá pra sair daqui, senão você vai tomar ataque. Smite! Não tem nenhum lugar pra guardar meus vidros no momento. Ah! Não deu a sinistra. Não deu a sinistra. Ah, eu não sei. Ah! Como dizia a famosa frase, meus gols são muito peculiários, você não entenderia. Boas armas você tem! Opa, 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 baú. Essa é uma saladina. Essa é uma saladina, eu vou te contar, velho. Ladina é a mais honesta desse país. Onde que o Cleve está indo, velho? É só isso que você jogou errado. Você pensa que agora lá dentro daquele baú podia estar o machado para a gente encantar, o machado grande, né, velho? E agora nunca teremos ele. Ah, mas aqui não é um NPC, é um baú, velho. Opa, aparição das terras áridas. É, não dá nem tempo de voltar ali. Uma aparição. Algo me diz que bater fisicamente não não deve ser uma boa ideia, vambora. Muita, um rapido, é um pequeno. Um tipo de bloco como um esqueleto. Esque pollen de um esqueleto. Opa, a gente se importa e eu vou me dizer. Opa, eu posso meditar, e eu vou te ouvir. Geralmente, umho, escuro! Você mora como o restante. Opa. Será que é um esqueleto? Não precisa fazer uma surda de ação aqui ainda não, vem pra cá, tá com a magia ali né, que é a única coisa que ela vai tomar praticamente. Ina, Evo, Malmys, a próxima vez. É, se é que vai tomar né. Apenas reações tristes. Dano necrótico. Então a gente vai tomar ataque. Mais! 1 de dano é foda É a mesma rolagem Hoje foi 2 roladas que o Wifford tirou 1 2 roladas que ele tirou 1 2 roladas que ele tirou 3 2 roladas que ele tirou 4 Tá foda Espera até o próximo 1 de dano é foda Gaste das terras áridas Deixa eu tentar um surge de ação aqui Pra ser bem sincero, bata de novo Só pra ver se alguém finaliza ele Aena, Evo, Malmys Você deveria ter fugido Agora está cercado, amigo Agora está cercado, amigo O cara é bom, hein, velho Nova condição de detectar Drenagem Reduz os pontos de vida máximos Enquanto você não tem problema, descanso longo Nooo Aí quebrou a firma, né, velho Ah! Oh! Muito rápido Muito rápido A única opção é bater E aí A única opção é bater Bater E aí Bater E aí A aparição é foda Aparição é um bicho muito chato, velho. Hum, mais um era crítico, hein. Será infligir ferimentos? É dando necroche também, né? Sei lá. Malmiss! Lá ele aí, mole. Não sabia disso, agora sei. Caraca, o bicho não errou um ataque, parceiro. Eu ia tirar você desse turno do lado dele, velho. Mas o cara não erra. Volta, ful... Nossa, agora tá com 13 de vida, velho. Que que é isso? Ah, ful... bate aí, mano. Morto ele não te bate. Cê é louco? Que bicho é esse, cara? Já é o boss aqui, né? Eee, PT. Eee, PT. Quando quer morrer, não tem nada que impeça. Eu acho que esse espírito deve dar dano nele, velho. Acho que esse espírito deve dar dano nele, velho. Espero que sim. Dano radiante. Ele errou um ataque aqui, finalmente. Você não vai sair daqui, não, velho. Não vai sair mesmo daqui. Fica quietinho aí. Cê é louco, cara? Cê é louco, cara? O If está com 13 de vida aqui. Pô, é super... Onde vocês estão indo, gente? Nem precisei. Magnésio. Deve ser 100ml. A gente vai sair daqui, daqui e aqui, né? É, pô, onde que era o lugar para voltar, velho? Deixa eu ir daqui, daqui e aqui, né? Eu vou voltar lá e descansar naquela cama, velho. Sei lá, o cara tá com três dúvidas. Não, não, nem furado. O cara foi drenado mesmo, velho. Completamente drenado, rapaz. É pior que só ela tem que botar normal, velho. É status mesmo. Se a Constituição continuar mais três. Cara, é sinistro isso, velho. Descanso longo. Ah, com certeza, velho. Pronto, tamo bem, de novo, 100%. Nível negativo, não tem como, velho. Os bodybuilders tudo escalando ali, o clérigo usando meios convencionais, escadas. O que parece a madeira como interagível, isso não dá pra fazer nada. Você está impressionante. Ele não dá pra resolver nada. Rola de Dragão, Livro das Terras Áridas Ok, você está duro Mais um monte de flecha É agora, hein? Você ri de mim, Meg Aê Finalmente, né? Criação de veneno básico que a gente já tinha Rapieira É basicamente o que a gente usa Inclusive a rapieira Ela dá um D8 A espada aqui que eu estou usando Ela também dá um D8 Acho que a alta dá dano perfurante Esse aqui dá dano cortante É melhor ficar com a alta Dois danos diferentes Pior que nem a mágica, hein? Tá bosta Cautela, abre a portita Save game Depois de toda essa emoção que a gente passou aí Não a caminho é todo destino É não pra vocês, mas Só cabe em um olho, na verdade Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ó, acho que dá pra subir de novo Aqui tem uma caixa, né? Deixa eu ver o que tem aqui Dá pra subir aqui, tem esse grande corredor pra nada Aqui não tem outra aparição, por favor Ih, rapaz Ih, rapaz, nem vi os bichos aqui, mano Eles não estavam aqui, não é possível, cara Cê é louco, nem vi esses bichos aqui, mano Ahn... 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 Aina, Necro, Malmiss Dead Eles definitivamente apareceram depois, né? Porque a gente passou ali atrás e não tinha ninguém ali Uma pancada aqui Ahn... Você me conseguiu Uma pancada nesse daqui Aqui... Outra... 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 Acha que tá escuro, né? Ahn... Ahn... Espera até o próximo... Aena, Evo, Malmys! Morto Beleza Mais um mais um mais um Maravilha Mais um mais um mais um Sei lá né, vamos levar essas bagaça Vai que é algum item mágico Umas estantes também Que deve ter alguma fórmula Criação armadura de couro Da sobrevivência Eu falei que fosse arma né Mas tá bom Peitoral do desvio Criação carícia necrótica Flash envenenada E virote envenenada E Beleza Tem algum item aqui em cima Tcham Já seria um Libra atacando nessas torres Nessas estantes Pra atacar o Ivid? Que isso, o cara da PT tá dizendo sua morte aí Esse é seu grupo Tá Aqui Eu acho que tem que fazer isso rápido Então vamos dar um curar ferimentos. Eina, Evo, Churei! E use o seu Fulego Esse também. E já deve ser o suficiente para a gente passar aqui na parada. Bem, o gosto de Lizaria em Minions parece estar melhorando. Nós não somos Minions, senhora. Você derrotou ela então? Eu estou quase impressionada. Afaste-se. Maggie, precisamos que você desempate. A Anais está aí? Maggie, desempata aí. Está entre afaste-se e vamos destruir você. Mas não tem surpresa não, ela já sabe que a gente está aqui, viu? Então, destruir. Não tem surpresa não, monstro. Estou preparado para morrer. Mais uma vez. Mantenha eles! Mantenha eles todos! Ah, mas enfim... A gente se pára no clérigo, velho Mesmo que eu cancele o voar dela, ela vai voar no turno seguinte Eu tenho que derrubar ela do voo e ficar empurrando ela Se eu não conseguir fazer isso, abraço Não funciona, velho Simplesmente não serve pra nada Assim como é os dados também Usei furo e não consigo bater Por causa da lentidão Beleza Beleza Realmente um crítico decente Se ela acessa aqui e não voasse Era só fazer o que eu fiz aqui Cercar ela e não conseguir fugir pra lugar nenhum Melhor dano que eu tenho é esses espíritos, então Manter eles aqui bravamente Manter eles aqui bravamente Acho que a gente nem tentou matar esse boss as outras vezes E aí E aí Tem que ver se ele vai morrer E aí Ainda não vai nada nela né Vai que ela tenha ficado presa aí Embora eu acho bem difícil Como é que eu faço para pegar um par de dados novos? Vamos lá. Vamos lá. Pelo visto não está falando que ela está iluminada, vou ter que ir para baixo dela aqui, mesmo com o velho estando ali do outro lado, agora ela está iluminada. Vamos lá. O que aconteceu? O bichinho foi drenado, tomou dano de sol e me bateu. Ah, estava faltando isso mesmo. Quando começa a ficar bom tem que ter essa parada. Tem que ter medo. Muito bom. Vamos lá. 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 Dractar se matando aí, sozinha. Como se precisar se matar sozinha? O boss consegue fazer isso sem nenhum problema. Acertou o automático? Está quase full life. Agora full life é isso. Boa, boa full life. Isso aí, é isso que eu quero. Isso vai ficar muito fácil. Só precisa de um véu sombrio. Um véu sombrio é o suficiente para ela ficar full life. Não importa o que a gente faz. Um véu sombrio voa para longe. É isso. E mesmo que eu fique aqui bombardeando ela de magia de longe, em um turno ela recupera tudo que eu posso dar de dano dela. Mesmo que eu dê dano máximo em qualquer magia que eu tenha. Ah, que divertido né velho. Muito divertido. Ah, eu não quero nem comentar. Estou muito puto. Nesses momentos que eu morasse em apartamento eu seria expulso do condomínio. Ah, o boss ele tem regeneração de 15 por turno. E voa 100% do tempo. Faz um breu que dá desvantagem nas nossas rolagens. Ela basicamente fez um pouco de tudo. Ah, tem esses negócios de ação lendária também que deveria ser algumas vezes no combate só, mas ela solta o tempo inteiro isso. Ah, eu estou nessa aí né velho. 100% divertido. Ah, já taquei até a mãe nela. Nada cancela a regeneração. Tem uma magia que cancela, que é um truque de mago, que é o toque congelante. Mas eu não tenho isso, então... Apenas vivo com o meu fracasso mesmo. Qualquer magia que a gente joga ainda, PT... Não tem D20 na mesa deles, é. O mestre só deu D10 pra eles jogarem. Ó, joga esse D10 que preciso fazer o acerto de vocês. E boa sorte. Não, o aço não acumula. Não tem como atordoar. A imune é praticamente tudo. Já tentei dar sono, já tentei dissipar magia pra fazer ela parar de voar, não funciona. Então, a coisa que tinha noção era pra me ajudar é essas janelas que eu quebrei meio que a luz do sol. Porque ela toma dano de luz. Mas pra ela tomar dano de luz, ela tem que ficar parada na luz. E ela não fica parada, porque ela fica voando e ela tem ação bônus. E tem que estar exatamente no turno dela quando ela estiver na luz pra dar o dano. Mas ela não para quieta, a sua lendária anda e bate, a sua lendária anda e bate. Aí fica aí nessa luta, já tô aqui na sétima tentativa, por aí, talvez até mais. Ficando levemente louco. Adar, Evo, Malmys! Ela está com lentidão, olha que beleza. Aí ela solta esse véu sombrio, dá lentidão, você quer sair do véu pra não ficar na desvantagem, você não consegue porque... Ai, velho, eu vou arriscar igual ataque de oportunidade, f***s. Ai, vamo embora. Não vai acertar de qualquer jeito mesmo, ó. O D20 dela tem 19 e 20, só. Ela já usou uma reação nesse turno, em teoria Mas ela não está nem aí para as regras, as regras, ela olha para as regras e fala kkk regras Ai que ótimo, fazia tempo que eu não tiltava tanto com o jogo Não, essa candelabra é tudo enfeite velho, o negócio está cheio de vela mas não dá luz suficiente para dar dano nela Matheus pegou a lentidão, tudo que eu precisava agora, Ivory está presa a morrer Ela é uma vampira Olha meus dados velho, não tem como cara, a gente começa a deixar ela abaixo da metade da vida Agora eu não quero acertar mais nem ataque, que que se foda velho, toma no cu cara Não é possível, mas aí o acerto dela é todo automático Caralho que ódio mano E aí 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 Não tem outro jeito de falar, é 100% brincadeira Ela não está iluminada onde ela está ali hein O véu sombrio está aqui Ela está ali Na frente da janela do sol Embaixo de uma tocha Está quase morta Está quase morta, nem sei como Acho que ela tomou dano da luz Ainda assim está parecendo que ela está iluminada Por favor, você pode morrer velho Seria meu sonho se você morresse E aí